A reunião teve como objetivo debater assuntos pertinentes à segurança pública, tendo em vista que o número de empresários e pequenos comerciantes, vítimas de assaltos e furtos no município, é grande. Na verdade, essa convocação veio da presidente da CIRM, a Kelly, onde buscou todos os órgãos de segurança para estar discutindo junto à Associação Empresarial de Rolim de Moura os problemas de segurança aqui no nosso município e eles se colocando à disposição a estar ajudando a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro e o CONTRAN nas soluções dos problemas de segurança pública aqui em Rolim de Moura. Em reunião foram discutidas várias ideias, dentre elas a de se trabalhar com câmeras de segurança no comércio e nas saídas da cidade. Além de outras formas de facilitar o trabalho da polícia e até mesmo de inibir a ação criminosa. Com certeza a Polícia Militar sempre buscando parceria, a Polícia Civil, o Bombeiro e toda a sociedade trabalha junto com a Polícia Militar. Segurança pública, para todos saberem, é responsabilidade de todos. Todos têm direito à segurança pública, mas também têm responsabilidades. E é essa a importância que tem, essa reunião que nós fazemos. É chamar todos, na verdade, para saber o seu grau de responsabilidade. E a Polícia Militar, apesar de estar com o seu efetivo, ainda até reduzido, mas consegue ainda fazer o seu trabalho. Mas contando, sim, com o apoio da sociedade e contando com o apoio das demais entidades de segurança pública. Participaram da reunião empresários, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e outros órgãos que estão preocupados com a segurança pública. A violência no trânsito do município também foi discutida. Com certeza a gente pode melhorar no atendimento a toda a população e, com isso, diminuir o índice de violência no trânsito e até de violência pessoal, enfim, todo tipo de violência e problemas do município. A presidente da CIRME ficou encarregada de apresentar propostas para os vereadores, prefeito e governo do estado. O papel da CIRME será fazer uma ponte entre a CIRME, prefeitura, governo do estado, todos os recursos que nós pudermos buscar para estar ajudando a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, o CONTRAN, será muito bem feito por nós, para que nós possamos, então, passar para os nossos associados, para a nossa população, uma quantidade melhor, além do nosso trabalho feito hoje, juntamente com a polícia, que seja feito um efetivo melhor na nossa cidade, para que tenhamos, então, mais segurança. Legenda Adriana Zanotto